Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Noely Serafim e hoje quero mostrar para vocês como eu fiz esse laço. Eu espero muito que vocês gostem e vamos ao vídeo. Para esse laço, nós vamos precisar de um pedaço de fita de gorgurão número 9 com 64 cm. E vou precisar também de 4 pedaços com 18 cm da mesma fita. Vou precisar de um pedaço da fita número 2 com um pedaço de manta de strass para fazer o acabamento, um bico de pato, esse tem 5,5 cm. E vou usar um gabarito, esse tem 12 cm. Para vocês fazerem um igual, aqui vocês vão colocar os 12 cm. E aqui não importa esse tamanho, dessa profundidade. A abertura precisa ter 14 cm. Olha, não tem exatamente nem 14 cm, tem quase 14 cm, tá? É próximo a isso. Para que a gente possa costurar o nosso laço por aqui, por essa abertura, tá? E aí, eu vou usar nesse laço, como essa fita aqui é uma fita bem macinha, eu vou usar um fixador de cabelo. Esse daqui é um mega forte. Então, vocês podem usar o da preferência de vocês. Não tem necessidade de ser exatamente esse, tá bom? Eu vou precisar também de tesoura, quatro alfinetes, agulha e linha, um isqueiro, quatro prendedores de papel ou algum bico de pato, algum prendedor, e uma pistola de cola quente. Com esse pedaço de 64 cm, nós vamos fazer, então, o laço base. Para ele, nós vamos usar o gabarito. Vamos pegar o gabarito dessa forma, segurando assim. Eu pego a ponta da fita e coloco ela aqui, ó, dessa forma. E aí, eu vou começar a enrolar, assim, ó. Ó, dei uma volta e vou dar outra volta. Ele vai parar lá, assim, ó. Esse 64 cm, ele vai dar exatamente isso aqui, ó. Ele vai ficar com a mesma ponta lá e a mesma ponta aqui. Aí, eu vou prender as pontas no gabarito. E aqui. E aqui, eu vou costurar desta ponta até nessa abertura do gabarito. Ó, e vamos começar daqui, ó, dessa pontinha. Passo pra lá, observo lá onde está a ponta do outro lado, e já entro aqui, ó, pra segurar o lado. Vou pra lá. Volto. Pra segurar as duas pontas aqui, ó, assim. Ó, vou pra lá pra ver de novo, ó, aqui, e segurar as duas pontas. Vou passar. Volto e seguro as duas pontas. Ó, e aqui, por último, passo aqui também. E tenho que costurar essa fita aqui sozinha. Assim. Aí, aqui, agora, eu já posso tirar os prendedores. E vou, com cuidado, tirar daqui do gabarito. Aqui, ó, eu só vou puxar o franzido que eu fiz. Vou dar umas voltinhas aqui pra ajudar a prender. Viro pro lado de trás, e vou arrematar. Prontinho. Aqui, ó, essas pontas, eu vou cortar a parte de dentro aqui, ó, diminuir um pouco. Assim, ó. Pra ele ficar Desta forma. Toda vez que a gente cortar a fita, a ponta deve ser selada. Aqui eu vou tirar a mesma quantidade. Entra a porta retinha, gente. Pronto, com esse daqui, eu vou fazer marcações nas fitas. Esse pedaço tem 18 centímetros, cada um. Eu vou marcar 2 centímetros em todas as fitas. Dois de um lado e dois de outro. Aqui, agora, nós vamos fazer. Nós vamos fazer duas partes de um jeito e duas de outro. Nós vamos virar sempre o alfinete do lado da gente, pra facilitar a montagem. Dobro assim. Nós já fizemos muitos laços assim no canal, com essa forma que a gente faça... Essa pontinha aqui, ó... Então, a gente vai fazer essa pontinha. Vou segurar bem. Vou dobrá-la aqui, ó, pra ela encostar aqui. Viro, pra facilitar pra mim. Põe essa aqui. E essa daqui agora, que tava aqui no alfinete, eu vou trazer pra cá, ó, pra ponta. Aí, essa parte aqui vai ficar maior do que essa. Essa vai ser a parte de trás, essa é a parte da frente. Já posso tirar a marcação. E vou dobrar pra trás aqui, agora, assim, ó. Como eu disse, essa parte que tá maior vai ser a minha parte de trás, essa menor a parte da frente. Pra facilitar, pra gente não perder essa posição, que tem que ser bem dobradinho, e as fitas têm que ficar bem certinhas uma com a outra, nós podemos pegar o isqueiro e queimar essa pontinha, pra que solde, pra que fique presa assim. Eu posso até soltar que vai ficar, ó. Só que pra não correr risco, eu posso prender um prendedorzinho de papel aqui na pontinha, tá? Da mesma forma que essa, então, essa daqui vai ficar igualzinha. Já esse lado, nós não podemos virar a fita assim, tá? Porque senão ele vai ficar exatamente igual dali. O gorgurão, ele é sempre igual os dois lados. Se a gente virar assim, nós vamos fazer mais dois lados daquele ali. Então, nós temos que virar assim, pra que o alfinete agora fique do lado da minha mão esquerda. Aí, nós vamos dobrar. Assim. Fazer de novo. Esse triângulo aqui em cima. Aí, eu dobro aqui. Junto as pontinhas. Arrumando o nosso triângulo, pra que ele fique perfeito aqui. Tiro o alfinete. E trago essa ponta pra junto da outra, ó. Vou dobrar. Parte mais curta da frente, parte mais comprida de trás. Junto as pontinhas e vou dar uma selada aqui, pra segurar todas as pontinhas juntas. Segura o compreendedor. Segura o compreendedor. E aí, eu vou dar uma selada aqui. Dizendo que o alfinete. E aí, eu vou dar uma selada aqui. E aí, eu vou dar uma selada aqui. Então, com as nossas peças assim já montadas, é só a gente costurar nessa posição. Vamos começar da pontinha até a outra ponta, os dois assim, ó. Esse vai ser o meio do meu laço, tá? Então, vamos começar aqui, pegando essa pontinha aqui, ó. E aqui... Aqui também vamos fazer a mesma coisa. Vou pegar aonde tá essa parte mais curta aqui, desse lado. E vou costurar dessa pontinha até lá. Puxo bem. Vou pegar aqui, enfiar a agulha no meio aqui, ó. E pegar do outro lado pra fechar essa abertura. Assim. E aqui também. E aqui, ó, já posso arrematar do lado de trás. Aqui não precisamos se preocupar, porque vamos desamassando. Chegou a hora da gente montar o laço. Vamos pegar o laço base. Passar cola em cima da linha onde costuramos. Pegar o de cima e colar no centro, bem linha sobre linha. Aqui, ó. Nessa posição eu já viro pra colocar o bico de pato. E agora eu já vou colocar o acabamento. E volto pra mostrar pra vocês como é que ficou. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Depois que eu gastei bastante tempo arrumando essas partes do meu laço Eu vou colocar o spray para que ele fique desta forma, não fique desmontando Nosso laço ficou pronto Ele ficou com aproximadamente 11 centímetros Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, por favor, não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Acionar o sininho Para ser notificado Quando fizer novos vídeos Muitíssimo obrigado a vocês que têm participado do canal E ajudado a gente a crescer Obrigada a vocês por terem assistido E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo